A gente vai fazer aqui o menu. Menu, system, que é lá embaixo. Tá bom? Vou fazer na mão mesmo. Na folha do André. Gente, eu não posso assistir essa mão, né? Posso passar pra mão? Não, não. Tchau, tchau. Eu tava solitário pelo mundo Até você chegar Andava pelos becos mais escuros Que eu pensava em várias pedras Mas eu te encontrei E você me deixou no estado emocional Satisfação total Achei que já tivesse visto tudo e que surpresas não havia mais Pensava que eu morreria um vagabundo Apenas mais um nome dos jornais Mas você chegou, me desceu, se deu, deu por um homem a mais E fez sentido que eu sou capaz Eu sei um não pessoal E eu sei o que eu tenho E eu sei o que eu tenho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O cenário é um pouco diferente Porque a gente está filmando agora No estúdio da música e tecnologia Que são nossos parceiros Junto com a TV Campos Além disso A Emesu e a Ilumine Nos deram apoio cultural Fornecendo o cenário Que estamos usando agora Hoje nós estamos com a banda Guantanamo Groove E esse daqui é o Yuri E esse daqui é o Gustavo E vocês foram para as praias Fazer o projeto Ocupa Litoral Para divulgar o CD de vocês Como que foi a recepção do público? Cara, foi muito legal Tocar na praia foi uma Uma junção de duas Duas vontades que a gente tinha De sair, viajar um pouco com a banda E Tornar isso sustentável E ainda por cima pegar uma praia Se divertir Fazer uma Fazer um veraneio Trabalhando Porque Afinal de contas A realidade de um músico independente Financeiramente falando Não é Das mais maravilhosas Ao ponto de sobrar uma grana Para a gente simplesmente pegar E ir para a praia E passar o nosso veraneio E a música é sim O nosso trabalho É a nossa profissão Então A gente conseguiu conciliar isso Colocou os equipamentos Todos dentro do carro Fez algum contato com Pessoas Amigos Produtores Que a gente tinha Nas praias E conseguimos Uma semana Rodar O litoral do Rio Grande do Sul De Santa Catarina Tocamos em Capão da Canoa Tocamos em Florianópolis Na Praia do Rosa Passamos pela Guarda do Embaú Também E foi bacana Foi uma maneira De aproveitar Esse período de movimentação Do litoral E também De a gente Desafogar um pouco O nosso disco Que chegou Da fábrica No dia 23 de dezembro Ou seja Nas vésperas do Natal Santa Maria já estava Bastante vazia E a gente decidiu Então Optou por fazer Os lançamentos Do disco No mês de março Desse ano De 2016 Com a volta às aulas E tudo mais Então nós estávamos Com aquele monte de caixa De CD lá em casa E com o carro Na garagem Todos os equipamentos Uma vontade louca De ir para a praia Pensamos Vamos tocar na praia E foi maravilhoso A gente tocou na rua Tocou em bares Tocou em pontos culturais Tocou em vários lugares E conseguimos vender discos E foi uma viagem Autossustentável Nesse ponto Os cachês E os discos Que a gente venderam Pagaram todos os gastos Da viagem Então foi um sucesso E ainda por cima Levamos nosso som Mais longe Ainda um pouco Que é o grande objetivo Depois de um disco gravado Uma coisa Que tem tudo a ver com isso Aquele produtor O Mirando O Mirandinha O famoso Ele falou uma vez Em uma entrevista Não lembro Para nós Acho que foi Que disse que O artista independente Tem dois lugares Que ele tem que ocupar A internet e a rua E eu acho que vocês Fazem os dois Com maestria Por falta de palavra Melhor assim E aí Aqui em Zotamaria Como é que Esse cenário Que tem aqui Vocês não tem a sensação Talvez que outras bandas Precisavam também Tomar essa frente De ocupar as ruas Mas Existem outras bandas Fazendo isso A gente Aguantando o Groove Na verdade Ela vem na esteira De outras bandas Fazendo isso E não só bandas Como indivíduos Como coletivos Como co-rap Enfim A Praça dos Bombeiros Ela vem sendo ocupada Há muito tempo A rua já é Um domínio público Há muito tempo A Aguantando Na verdade Não inventou a roda A gente viu A Geringonça Fazendo isso Viu outras bandas Fazendo isso A Salve No Ceronte É E se apaixonou Por aquilo Disse É isso que a gente quer E a gente investiu Várias fichas E tudo Que todos os nossos Lançamentos Os principais lançamentos Da Aguantando Foram mentalizados Para ser Para a Concha Para a Gare Para o Malé Entendeu Para esses espaços Que é onde a gente consegue Realmente conviver Com as pessoas Com o nosso público Com os nossos amigos Antes de mais nada Com as pessoas Que contribuíram Para a gente Chegar onde a gente está hoje Também Falando das músicas de vocês Uma que me chamou Muita atenção no disco Logo na primeira vez Que eu ouvi Foi A Estranha Que eu ouvi ela E logo de cara Foi a minha música favorita E continua sendo até hoje Legal Do disco E eu queria saber Como é que foi o processo criativo delas Porque ela foge bastante Do que vocês fazem Bastante não Mas ela dá uma fugida Do que vocês fazem É O processo criativo É porque ela é um sufoco Ela é uma coisa assim Meio angustiante Assim Meio Meio Não sei Como colocar na palavra O Vindas Usou a expressão Claustrofóbica Claustrofóbica É uma boa palavra Eu também achei que era Ela difere bastante Porque na verdade As músicas do disco Em geral Elas são bem diferentes Uma das outras Assim A gente busca Dar um tratamento Único Para cada música E por isso também Chega a ser difícil A gente se rotular Num estilo Num nicho específico Porque A gente Vê bem o sentimento De cada música E tenta Botar uma roupagem Bem única Essa música Ela foi Composta Junto com O Vaguinho Hoje nós estamos aqui Representando o Vaguinho São os dois terços Da Conta no Groove As dois quintos Porque daqui a pouco Nós vamos tocar ainda Com o Elião e o Chiquinho Mas foi composta Numa jam session Com o Vaguinho De 28 minutos A gente ficou tocando Ela assim Quando ela não tinha letra Eu tinha Parte da letra Dela ainda Assim Ficamos tocando Eu e o Vagu Morando na mesma casa A gente ficou tocando Com ela E depois o Yuri Juntou os baixos dele Assim E vocais Outras coisas Foi uma Criação bem Constitutiva Bem coletiva Bem interessante E em relação A mensagem Aliás Tem uma participação Nessa música Que é bem interessante Você mencionou O Vini Aliás A filha do Vini Tem um choro O choro da Sara Que ele simboliza Não sei o que simboliza Não vou dizer Na verdade pra mim Simboliza uma coisa Mas pra quem ouve A música é uma eterna Ressignificação Entendeu? Então Vou deixar Assim Pra ser interpretado Sobre a ordem das músicas Isso foi pensado Ou vocês foram fazendo E colocando Foi pensado A gente é fã de disco Eu, Gustavo Wagner também A gente gosta Do álbum Do produto E era um sonho nosso Fazer um álbum Saca? A gente é da geração Eu até sou da geração MP3 Download do MP3 No casar Sabe? Nesses programas Entendeu? É Eu sou dessa época Que tu baixava uma música Hoje A galera já não Baixa mais MP3 Hoje a galera É a geração do streaming É a geração do YouTube Do Spotify Entendeu? E aí tu consome música Individualmente Separadamente Sabe? E a gente gosta muito De uma época Onde se faziam álbuns Né? Nos anos 70 Se faziam álbuns Até hoje se fazem álbuns Né? Mas a gente acredita Que o ouro da música brasileira Foi nos anos 70 Embora hoje se produza Muita coisa boa também E tal Mas a gente por muito tempo Bebeu dos anos 70 E quis fazer um disco E um elemento essencial Do álbum É a ordem Né? É a sequência Porque aí o artista Além de compor os sons Ele constrói uma coisa Inteira Que tem começo, meio e fim E tem uma sequência Narrativa Né? Cara Na nossa cabeça O disco faz um U Assim Ele tem uma curva Começa lá em cima Dá uma descida Baixa um pouco Se torna mais introspectivo E termina lá em cima É Ele é um half pipe Sim Entendeu? Eu tinha pensado Algo parecido com isso Ou parte de baixo Seria justamente A estranho A culpa Claro É o meio do disco São o meio do disco Aquela parte Vem mais que Bom, são inúmeras narrativas e significações que podem ser criadas Mas o turning do disco é entre as seis e as sete Quando termina é estranho E aí começa Que é um sentimento tenso, fechado E aí volta as sete que é a faixa gratidão Que é uma música que já começa mais reflexiva e mais positiva Sim, ao mesmo tempo ela consegue ser É Cara, e aí a sequência Bom, já viajamos muito nessa sequência Inclusive já criamos uma narrativa entre uma música e outra Com o próprio personagem Mas isso são variações E como o Gustavo disse, cara A música só se completa no ouvido da pessoa Entendeu? No ouvido do ouvinte A gente faz uma coisa grava E ela só vai ter significado quando chegar no ouvido de alguém A pessoa significar ali Entender o que aquilo aconteceu E a partir da emoção que ela sentiu na música Ela se tornar outra pessoa E tomar outras decisões E enfim, né, cara E acho que é isso É o poder da música E... Então a gente deixa quieta Essas interpretações E deixa pra cada um, né, cara E adora que as pessoas compartilhem com a gente É muito massa Saber o que as pessoas sentiram Desse processo todo, cara Mas fazer um álbum é isso É escolher É uma escolha de ordem De músicas e tal E foi bem tranquilo até a escolha, né Não foi uma escolha complicada, assim A do Boca, inclusive Do EP Foi, inclusive, foi unânimo Assim Eu lembro que não durou cinco minutos A discussão na ordem das músicas do Boca Ah, eu acho e tal Ah, eu também Eu também Então tá, beleza E aí a do Ocupa Teve um pouco mais de... Ela foi acontecendo durante, né Durante o processo do disco, assim Mas não teve muita briga, não Foi uma coisa meio que uma puxa a outra, assim Uma significação também Tem sempre a questão de pessoas Tonal, assim Mas... Ou de sonoridade É, assim, de cores, assim Como é que... É a mesma coisa de fazer um repertório Como é que começa a música Como é que termina Como é que começa a próxima Assim, que energia que vai estar tendo, assim Se tu vai botar numa festa, por exemplo Assim, sabe? Essa aqui Depois, assim Vai pensando nesse tipo de coisa, assim Mas... No fim das contas Não sei se no Spotify Ela vai aleatória, gente Depende de como tu constrói a música, né É difícil alguém ouvir um álbum inteiro, assim, sabe A gente... Ou até ouve, assim Não tanto, assim Quanto gostaria até, assim Captar toda a mensagem, assim O ideal seria levar Vamos passar esses cabos É sexta-feira, é tempo de sair É lá que a barra pese divertir Não tem vergonha, nem conhece Produzir, quer falar de amor É só falar com ela Deixa a menor dos saios que puder Se move numa bênção de valor Seus olhos verdes vêm na escuridão Ela te tem na mão Ela tem quem quiser Porque ela é última da sua espécie Na sua cabeça ninguém a merece Desigualdade, acho que desconhece Ou desaprendeu o que é Intimidade, a cabeça do seu sobrenome E tem mais números de telefone Na sua agenda Cuidado com essa nifomania Sábado à noite não quer descansar Ela não para em nenhum lugar Já seduziu tanto das garotas inocentes Ela não se arrepende, ela só quer brincar Independente de ter sexo ou raça Conta que a minha filha não vê mais graça Sabe que é algo suficiente Ela se sente tão completa Toda armadilha brinde alta Se ela é última da sua espécie Na sua cabeça ninguém a merece Desigualdade, acho que desconhece Ou desaprendeu o que é Intimidade, a cabeça do seu sobrenome E tem mais números de telefone Na sua agenda Cuidado com essa nifan Onda solta pelos bares De Santa Maria Tipo, sobre o consumo Aqui em Santa Maria a gente sabe quem ouve A gente vê as pessoas, a gente conhece elas, né? E pra fora do estado, pra fora da região sul do país Vocês recebem esse feedback? Tipo, sei lá, tô aqui em Pernambuco Tô aqui em Pernambuco ouvir vocês Vocês são show Tá aumentando, cara Tá aumentando isso aí, gradativamente Tem sido bem bacana O lugar que a gente frequenta A gente foi em Caxias lá Tocar com a Cuscubai E... Tá no Tagore lá Tá no Tagore lá É, é... Não sei, tipo, pra fora do Rio Grande do Sul É, tipo, fora da onde a gente conhece Porque aqui é o... Nossa, hein Fisicamente é onde a gente alcança, né? Mas aqui pra mais longe Onde só a internet alcança Por enquanto, na casa Ah, sim, sim Tem uma repercussão legal, assim A gente tem... Tem que construir esses cenários Pra poder visitá-los, assim E aí visitando esses... A gente quer mais é cruzar Nordeste Norte, Sudeste Fazer todas as... Todas as pontas Goiânia ali Fazer todas as pontas E criar esse cenário Através da internet Bom, é a ferramenta que a gente tem pra construir Pra localizar esses pontos que estão dispostos a ouvir música autoral Esses núcleos que estão dispostos a ouvir esse som tão aberto Isso aí, pra gente chegar lá Tem... No resto do Brasil Floripa, Brasília Maringá Porto Alegre É, enfim Outras cidades Tem sido bem interessante, assim A gente espera, na verdade, ampliar isso, né? Cada vez mais E se... No fim das contas Esse é o nosso primeiro trabalho É... Com... Com bastante cuidado, assim Vamos dizer assim O EP, ele... A gente já disse isso várias vezes Que ele é um EP cru, assim Ele é como se... Um, dois, três Vai, que é bom! Assim, tá? Na verdade, não tanto assim, cara A gente brinca, mas... Mas esse... Essa cara que a gente deu pro primeiro disco É a primeira... Nossa primeira... É... Primeira... Lapidação, assim Do que a gente acredita ser A pedra... A pedra aguentando, assim E... Esperamos levar esse disco longe, assim Tentar cada vez ir... Pra mais lugares, assim Tem uma maneira que isso tá acontecendo Que é muito bacana, cara E que a gente observa Aqui em Santa Maria E cada vez mais tá percebendo Como uma tendência nacional Que é... Dos cenários independentes locais Se organizarem E agitar a cena local De uma maneira muito interessante Em Caxias, a gente observou isso Com várias bandas fazendo corre lá Várias pessoas trabalhando junto Na Casa Paralela Em Passo Fundo, a gente teve lá E viu a mesma coisa Com o pessoal da... Da Casa Vaca Profana lá Casa de Cultura Vaca Profana Aqui em Santa Maria Nós, da Guantanamo Somos alguns dos agentes O Coletivo Entre Autores O Escritório Artístico Quatro Cantos Em outros lugares Isso tá acontecendo bastante, entendeu? São cenas que... Locais que se organizam E fazem a... A cena acontecer Fazem o corre acontecer E acabam se conectando A essas pontes A gente foi a Caxias Os Cuscubaio Direto vem pra cá, entendeu? Que é uma banda de Caxias A gente foi a Canela O Dr. Hank Vem direto pra cá E essa ponte já tá feita, entendeu? E eu acredito que essa é uma tendência Do cenário independente nacional Assim, de se conectar cada vez mais E... Abrir espaço Como se fosse num mapinha Do Aja of Empires Vai abrindo o mapa, cara Vai abrindo o mapa E... Fortalecendo essa ponte Até se tornar uma rede Muito grande Muito forte E... Extremamente... Pouco burocratizada Ela acontece muito na... Na parceria, sabe? Na... Na vontade mesmo De compartilhar públicos Porque pra gente é ótimo Que... As bandas Todas as bandas aqui da cidade Se profissionalizem Cresçam Aumentem seu público A gente quer que as pessoas Que ouvem a Geringonça Ouçam o Aguantanamo E as pessoas que ouvem A Pegada Torta Ou que ouçam o Aguantanamo Conheçam a Pegada Torta Por isso que eles tocaram com a gente Na Concha Acústica, sabe? A gente acredita nesse empoderamento Do cenário independente Alternativo aí Porque é assim que... Que nós vamos conseguir Tornar o corre da música Sustentável, entendeu? E é assim que nós vamos conseguir Espalhar o nosso som Pra cada vez mais longe E isso tá acontecendo já De uma maneira bem bacana Assim, numa proporção difícil Da gente ter A gente tem uma leitura De vez em quando Quando vem mensalmente Lá nos registros Da OneRPM Que é a nossa distribuidora online Vem lá, ouviram Não sei aonde Ouviram Porto Alegre Tem bastante download Americano e europeu Entendeu? Pelo iTunes Tem gente ouvindo a gente No Japão Sabe? Tem os registros lá Claro, é aleatoriedade da vida São aleatoriedade da vida Mas a gente tá tentando Com que isso se torne Mais concreto Cada vez mais Muito obrigado, Tio Acabou o nosso tempo Ficando por aqui Então é isso Até o próximo episódio Pessoal E quem quiser conhecer mais Guantanamo Procura eles lá no Facebook Certo Isso é importantíssimo Como o Guga falou A gente existe nas ruas E existe na internet E é ali que as pessoas Podem nos encontrar E ali é a nossa casinha E tô por dizer que é uma casinha Bem receptiva E bem generosa Cara, todas as nossas músicas Estão disponíveis pra baixar na internet No nosso site Guantanamo No Groove.com Tem o EP Boca Tem o Disco Ocupa Pra baixar Estão no YouTube Estão no Spotify No Deezer No iTunes Rádio Uol Sei lá Leste FM Todos os lugares Que vocês imaginarem Soundcloud Bandcamp Sabe Todas as plataformas De música digital A gente tentou Ocupar o nosso territóriozinho ali E tá disponível pra baixar Também a gente tá toda hora Postando conteúdo novo No YouTube Toda hora postando conteúdo E agenda Etc No nosso site Na página do Instagram Na página do Facebook No Twitter Ou seja A gente tenta ao máximo Conectar com as pessoas Então quem curte o som da Guantanamo Por favor Entre em contato com a gente Saca Vai lá nas redes Curte a nossa página E tal Ajuda a levar esse trampo adiante Saca Porque é É assim que a gente Consegue sobreviver Com o corre da música Entendeu Fazendo que cada pessoa Que se emocione com o nosso som Seja mais um Catalizador desse som Seja mais um Uma pessoa Que um representante Do nosso sonho no mundo Nos ajude a levar Nosso disco adiante Certo Então quem quiser saber mais Do Jukebox Também nos procura No Facebook Lá também Todos os nossos vídeos Estão nos canais do YouTube É só procurar o que vocês nos acham E é isso Até mais Tá ali numa coisa É o Léozinho Vem aí Vaguinho Tá no 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 O Léozinho É isso aí Tchau É isso aí É isso aí Batear, empurrar na manhã O que hoje ainda pode chegar Se esconder do que há E esperar que o seu tempo da sorte Se estenda no passe de mágica Refletir e não se enxergar Desenhar e retrasar Infinitos degraus na sua escada imaginária De escalada ao nada Respira, tragar a vida dentro Marcá-la na retina Desproblematiza Somente a gratidão de pôr Pois faz o chão, faz sentido Conexão Com tudo mais que há Por aí A dia vem voar pra amanhã O que hoje ainda pode chegar Se esconder do que há Esperar, esperar que o seu tempo da sorte Se estenda no passe de mágica Refletir e não se enxergar Desenhar e retrasar Infinitos degraus na sua escada imaginária Desenhar e retrasar Desenhar e retrasar Desenhar e retrasar E aí vem voar pra amanhã E aí vem voar pra amanhã Somente a gratidão de pôr Pois faz o chão Faz sentido Conexão Com tudo mais que há Por aí Conexão 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 Conexão